Você sabe o que é o tubo de Pitot, e como esse instrumento pode ter causado o acidente com o voo da Air France 477, em 2009? O tubo de Pitot é um tubo em forma de L direcionado contra o escoamento. Esse sensor de pressão possibilita o funcionamento de um dos mais importantes instrumentos de uma aeronave, o velocímetro. O tubo de Pitot está num túnel de vento. Cristais de água congelada começam a se formar nos pequenos orifícios do tubo de Pitot que é por onde entra o ar para dar as medidas de velocidade do avião. Se os tubos de Pitot param de funcionar, os pilotos perdem as indicações de velocidade. E foi exatamente isso que aconteceu com o voo da Air France 447, que saiu do Rio de Janeiro com destino a Paris. O avião atravessou uma nuvem de cristais de gelo, provocou o entupimento das sondas de velocidade. E, consequentemente, ocasionou o acidente.